Busco algo mais valioso que ouro Quem tá do meu lado é o meu tesouro Juntos temos força pra conquistar tudo Maiores que o mar, maiores que o mundo E é por isso que eu como minha tripulação Nem ancor ou iceberg para a nossa embarcação E sem as férias vamos partir A vista uma terra tão longe daqui Vai ser perigoso Mas somos nós por nós e vamos conseguir O peso do mundo eu tenho que suportar